Guidel Dato soltando a bola, mas o Gui Santos soltou pro Guidel Dato, aí o Gui vai pro chute de dois, tá aí mais dois pro Minas. De fato, entrou pro jogo, e lá vem o ruivo, hein? O Gui Santos sentiu alguma coisa lá atrás. Lucas Doria, marcado duplamente, aí com a marcação dupla fica difícil. E lá vem o Guidel Dato, será que vai subir pra... Ô, comércio fechado, mas tem dois pontos, dois pontos marcados pro Minas. Ele sentiu um toque no olho, chegou a reclamar de falta, mas a arbitragem falou pra seguir. E agora eu quero ver segurar o Gui, Dato na bandeja, pra mais dois pontos pro Minas. Gui virou no Gui Santos, Gui Santos pro chute de três, rebote nas mãos do Mike. Agora é o Gui Dato que vem, pra mais um chute perimetral, que calibre. Johnson Senor chamou o Miller pro jogo, e lá dentro o Alexey Borges tava esperando o presente de novo, mas ninguém veio. E aí quem vem agora é o Gui Dato, com mais três pro Minas. Que bolaça do Gui Dato. Pega a sobra aqui, tem 12 segundos de posse ainda, vai encarar a marcação do Celebich. E agora tá na marcação, olha o Dussomer, tiro do Gui Dato, pra chegar a 40 o Minas. Mais três pro Gui Dato, segura ele, hein. É louco, olha que passe aí pro Dussomer tentar. Aí fica difícil, a marcação muito forte. E agora eu quero ver o Alexey Borges, soltando no Gui Dato, pra dois, hein. Dois pontos mais, Minas. É, o Pauli Sano precisa ter que quebrar o ritmo da equipe do Minas. Se não conseguir quebrar esse ritmo, ficar trocando o sexto, não vai adiantar, olha. Mais dois do... Faz uma boa jogada lá, e depois vem aqui, marca mal. Gui Dato mostrando toda a sua habilidade, hein. Marcado muito forte pelo Dólia. Chutou, pra mais dois. Tá demais, Gui Dato. Tá demais o camisa 1 do Minas. Tá demais, Gui Dato.